Não é qualquer vídeo sobre um meteoro, é um vídeo sobre o que fazer quando eu achar um meteoro. Ah! Eu sou o Rubim Astrofísico e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Hoje eu tô aqui com a Dai, que tá doente de novo. Sabem como a Dai tem uma saúde frágil, né? Tem uma saúde de centicorpos. Mas essa vez foi pior que foi infecção de estômago. Ela tá com infecção. Então talvez ela fique aqui nos vídeos, talvez ela saia. Então já vão se acostumando aqui. Mas vamos ver se você fica aqui. Se eu não aguentar, você sai. Passou mal, sai, por favor. No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que sempre me fazem. Eu ia fazer esse vídeo com a Miriam, mas a Miriam sabe quando tá sumida. Ela não quer fazer vídeo para AstroTubers, só enrola e não faz vídeo. Então vou fazer aqui. Mas na verdade eu quero dar algumas dicas de o que fazer para saber se você encontrou mesmo um meteorito ou não. Então dito isso, bora pro vídeo. Eu acredito que talvez muita gente aqui que acompanha o canal conheça a professora Maria Elizabeth Zuccolotto. Ela já até participou de uma live aqui no canal. Se você quiser assistir essa live, você tem que se tornar membro, apoiador do canal. E aí, já sabe, ela tá lá embaixo, né? Mas a Maria é uma das maiores especialistas na área de meteorito aqui no Brasil. Eu acredito que foi ela que fez esse organograma aqui, né? Se não for perdão, mas de qualquer jeito eu acho que, assim, meu vídeo é isso. Esse organograma. O que eu quero fazer é passar sobre esses tópicos desse organograma aí, esse caminho bonito, pra você entender como funciona pra detectar, pra ver se você achou um meteorito ou não. Porque isso é uma pergunta muito debatida na gente. Sempre vem com uma rocha e é um... Um aerolito? Isso é um meteorito. Você quer um meteorito? Você quer um meteorito? Achei um meteorito. Tô rico. Pra começar, eu tô supondo que você achou uma pedra diferente. Que eu digo diferente, ela é diferente de todas as pedras que estão próximas a ela, da região que você está. E essa pedra talvez seja até mais pesada do que o normal. Você fala, nossa, que pedra pesada. Se você falar rocha, senão vai ofender todos os geólogos. Verdade, geólogos. São rochas. Não é pedra na vesícula, é rocha na vesícula. Um abraço aí pro João, geólogo. Então tá, achei essa rochinha. Uma rocha meio estranha, meio maluca. E aí, o que eu faço com essa bodega? Será que eu achei um meteorito? Então vamos por partes. Tá bom, pra começar, vamos pensar em alguns testes que você pode fazer na sua casa, pra você descartar a possibilidade ou não de você ter encontrado um meteorito. Uma das primeiras coisas que você vai encontrar em vários lugares, assim, é você ver se esse artefato, essa rocha, é atraída por ímã. Se o ímã cola nela, basicamente. A gente tem três tipos básicos, assim, de meteoritos. A gente tem os ferrosos, a gente tem os rochosos, e a gente tem os mistos. Que o misto, você já sabe, é uma mistura dos dois. Desses três, o único que não atrai o ímã é o rochoso. Os ferrosos, geralmente, são feitos de ferro e níquel, enquanto que os mistos são feitos aí, também, uma mistura de ferro e aço. De qualquer jeito, esses outros dois vão atrair ímãs. De qualquer jeito, esses outros dois vão atrair ímãs. Então, se for um meteorito, você já pode testar para ver qual tipo ele seria. Normalmente, o meteorito, quando ele entra na nossa atmosfera, ele acaba se queimando e acaba se meio que purificando. Então, é difícil você encontrar um material, assim, de ferro puro, desse jeito que a gente acaba encontrando em meteoritos. Então, beleza, ele é magnetizado. E aí, eu encontrei um meteorito? Não, calma, ainda tem outras coisas para a gente verificar. Bom, se ele atrai ímã, então, você tem que dar uma lixadinha nesse meteorito. Se você dá uma lixadinha, passar a crosta dele, aquela crosta mais escura, e você vê que ele, por dentro, ele parece um ferrinho, assim, meio que inox, até meio enferrujado, então, você, realmente, passa mais uma fase para dizer, ok, ainda pode ser um meteorito. Ainda pode ser um meteorito. De novo, eu estou falando que ainda pode ser que, por exemplo, a gente tenha um basalto que atrai ímã e, mesmo assim, não é meteorito. A gente encontra muito basalto por aí. Então, não é confirmado, entende? Mas você viu que ele atrai ímã, raspou e não parece com ferro, então, já descarta. Com certeza não deve ser. Com certeza não deve ser, né? Com certeza não é. Já descarta. Com certeza não é. Tá, mas se ele não atrai ímã, aí eu não encontrei meteorito, certo? Não, aí pode ser que você tenha encontrado aquele outro tipo rochoso. E aí, você tem outras opções de testes. Bom, encontrei minha rochinha e não sei se ela é um meteorito. Ela não atrai ímã. Bom, então dá uma comparada com o exterior dela, com as rochas da região. Por causa da reentrada do meteorito aqui na nossa atmosfera, ele acaba se queimando, então ele gera uma crosta escura. E se ele tem essa crosta escura, você pode fazer o teste da água oxigenada. Bom, você pinga um pouco de água oxigenada nessa rocha. Se ela borbulhar, significa que ela não é meteorito. Se ela não borbulhar, pode ser que você tenha um meteorito na mão. Grande pergunta é, por quê? Ótima pergunta. Bom, acontece que, geralmente, o pessoal confunde muito meteorito com óxido de manganês. E óxido de manganês, ele reage com água oxigenada. Água oxigenada, então, tem a sua fórmula, né? De H2O2. E quando ele reage, ele quebra água oxigenada em hidrogênio e oxigênio. Então, quando você pinga água oxigenada no óxido de manganês, ele borbulha. Se você pingou, borbulhando, é óxido de manganês. Desculpe, não é meteorito. Se você pingou, borbulhando, é óxido de manganês. Desculpe, não é meteorito. Tem também confirmado algumas coisas, por exemplo, que os meteoritos, eles não são polidos. Se você encontrar uma rocha polida, ela não é meteorito. Você vai encontrar também, geralmente, alguma, o que parece ser bolhas, assim, né? Buracos, mas você não vai encontrar um buraco. Você vai encontrar, tipo, uma calosidade, assim, em baixo relevo, sabe? Como se a gente tivesse colocado o dedo e feito marcas. Você não vai acabar encontrando buracos, por exemplo. Claro que você também ainda pode fazer um corte e olhar o interior, pra ver se ele tem algum formato clássico de meteorito. Mas talvez você não tenha essa possibilidade, essas máquinas, pra poder fazer. Mas aí você fala assim, pô, eu passei por tudo isso, fiz tudo isso, e pra mim bateu tudo que pode ser um meteorito. E aí, como eu faço pra ter certeza? Você pode mandar uma amostra pra Azucoloto. Imaginando quantos ela recebe por dia. Ah, um monte, com certeza. Por isso que você tem que passar nesse teste antes de enfiar, entendeu? Então, eu vou deixar aqui o endereço, tal, mas é tudo da faculdade, né? Ela deve receber tudo por lá. E aí, você manda um pedacinho pra ela, fala assim, ó, eu quero saber se é. Tá, mas eu tô repetindo. Passe por todos esses, essas premissas. Tenta lá ver se ele atrai imã, ver se ele é mais pesado, se ele possui essas características. Croste escura, não é polido, ele ainda pode ser mais pesado, ou se ele for rochoso, pra você ter certeza que ele não é um óxido de manganês, pinga água oxigenada. Dá uma comparada em tudo e segue esse organograma bonitinho que vocês têm aí. Vocês podem parar o vídeo aí e tirar um print aqui desse organograma. Ou procurar na internet, ele tá altamente distribuído. Pega, passa por tudo ele. E aí, no final, deu tudo certo, você mete bala pra mandar pro Azucoloto. Mas eu acho que ela gosta, ela sempre vai atrás, sempre que tem uma queda de meteorito, ela vai até o pessoal. É, já que ela é especialista na área, né? Ela adora isso daí. Então, acho que ela vai curtir. Não curti, desculpa, eu maria. Maria, desculpa. Sabe o que você pode fazer também pra ter certeza? Dá like no vídeo. Isso é muito importante. Se você não deu like até agora, agora é o momento. Porque eu estou terminando o vídeo, mas não vai embora, por favor, pra manter nosso algoritmo feliz. Dá like no vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal. Comenta aqui embaixo, por favor. Os comentários ajudam muito, eu não tenho ideia de como isso ajuda. O like ajuda a viralizar demais o vídeo. Você pode contribuir com qualquer valor que tocar no seu coração pro nosso Pix, ou ainda se tornar um membro apoiador do canal. É só aqui se inscrever aqui embaixo. Também caso você queira patrocinar o nosso canal, se você gostou do nosso canal, quer que a gente faça aqui alguma pub, é só mandar aqui um e-mail pra nós aqui. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal. Aqui estão subindo os maravilhosos apoiadores do nosso canal. Um beijo e abraço pra todos vocês. Um beijo especial pra Camila, com a área de Sinin, que deu um upgrade e se tornou uma estrela binária. Olha que poder. E aí E aí